Mercado de Sofá A custo zero J.D. Gassama Jovem de 18 anos do PSG Apontado ao Sporting O avançado que até já se chegou a estrear Pela equipa principal do PSG Acaba contrato no final da época E tem vários clubes interessados Entre eles o Sporting À cabeça com o Rubano Amorim Muito interessado nesse jovem francês Foi então apontado aqui ao Sporting Essa jovem promessa É aguardar Desenrolar dessa demange Então uma novela do Sporting O Sporting recebeu uma proposta do Fulham 18 milhões por palhinha A direção do Sporting achou um valor justo E deixou a decisão Nas mãos do jogador Lembrando que o Alvaro Ampton também estava Na disputa, alegadamente Tem sido muito mencionado Falando em Alvaro Ampton, Mateus Nunes Também tem sido muito associado ao clube inglês Ainda sei muitas confirmações Mas vão sendo Então os dois jogadores Mais falados nesses últimos dias A juntar com um alegado interesse De alguns clubes ingleses No central Gonçalo e Inácio Seguimos para separar Middlesbrough quer ficar com o avançado Que não conta para o Rubano Amorim Mas não querem pagar O Middlesbrough não quer pagar o valor estabelecido De compra Que era 6 milhões O Middlesbrough está tentando baixar esse valor O Sporting comprou o jogador por 6 milhões 6 milhões e 600 Mas com variáveis quase até 2 milhões Por isso o Sporting queria reaver algum dinheiro O Middlesbrough não quer pagar os 6 milhões Vai ser aqui também algum jogo Entre os dois clubes A ver o que é que se vai desenrolar Então esse caso de separar Seguimos para Rafael Camacho Deverá seguir-me em mais um empréstimo Depois de uma época cedida ao Belenense Chade Deverá seguir então para o Aris da Grécia Camacho teve uma época muito abaixo do esperado Com 17 jogos Uma assistência e nenhum golo Segue então aqui para mais um empréstimo O jogador que ainda continuará ligado ao Sporting Seguimos para Pedro Marques Jogador emprestado no Famalicão Vai deixar o Sporting em definitivo E vai rumar para a Holanda Para jogar no NEC O Pedro Marques Sai então a custo 0 O Sporting ficará E vai guardar então 30% do passo do jogador Mas é um jogador que Então deixa aqui o Sporting E ao que tudo indica Deixará mesmo o Sporting em definitivo O Sporting em definitivo O Sporting em definitivo O Sporting em definitivo